Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre islamismo para os primeiros anos do ensino médio da Escola Marisabel. Nessa última aula do ano, falaremos sobre o surgimento desta incrível religião que vai mudar a história do mundo. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Para entender o islamismo, é necessário a gente retornar um pouco para o século VI e para o século VII d.C. Aquela região do mundo vai ficar conhecida como um grande entroncamento. Desde lá dos tempos antigos, você tem lugares como a Mesopotâmia, a Pérsia e o Império Helenístico, crescendo ali também, na região da Península Arábica. Uma região que é famosa por seus desertos e dificuldade de manter uma sociedade coesa. É muito complicado. As regiões agrícolas são raras e é necessário bastante organização nelas, específico, focada nelas. Porém, as atividades comerciais vão ser outro fator interessante ali. Caravanas vão cruzar os desertos árabes para poder trazer produtos lá da Ásia, do extremo da Ásia e também se conectar com a África e até mesmo com a Europa. Então, naquele ponto ali, você vai ter duas cidades bem interessantes. Uma é a cidade de Meca e a outra é a cidade de Medina. É nesse contexto que a gente vai encontrar o surgimento do profeta Maomé. Eu não vou me arriscar a falar em árabe o Mohamed, porque a gente não quer errar aqui feio no vídeo todo. Então, eu vou usar como ficou colocado em português, que é Maomé. Aparentemente, de acordo ao Corão, que é o livro sagrado do islamismo, o profeta Maomé, ele nasceu ali na região, ele nasceu em Meca. E ele vai ser entregue para caravaneiros do deserto, onde ele vai aprender bastante. Pelo que a gente entende, o profeta Maomé, ele vai conhecer e interagir com povos de várias crenças. E quando ele fica mais velho e estabelece raízes, começa a morar em Meca, ele funda a nova religião. Uma religião que, de acordo com a análise do Alcorão, temos essas características aí do lado, que eu vou citar agora. A primeira característica é a questão de um monoteísmo, ou seja, a religião que Maomé funda é uma religião monoteísta, que se acredita em apenas um deus. O nome desse deus é Alá. O Alá seria, basicamente, o deus que aparece em outras religiões, só que na escrita do Alcorão, ele foi reinterpretado. Então, Alá seria um deus único, com os poderes dos deuses únicos vistos anteriormente, como no caso do judaísmo e do cristianismo. E isso é importante citar. O islamismo, ele carrega várias características de religiões anteriores, em especial o que nós chamamos de tradição abrahâmica. A tradição abrahâmica leva em consideração o profeta Abraão, que aparece no Torá e aparece na Bíblia. Esses textos, eles utilizam a mitologia do Abraão, e aí o islamismo também vai utilizar a mitologia abrahâmica, vai utilizar os feitos do Abraão, vai utilizar a ideia da família do Abraão, como fundadora, por exemplo, da cidade de Meca, que ali seria o centro do mundo para os judeus, para os islâmicos, e aí as crenças abrahâmicas migram, o monoteísmo migra para essa religião que o Maomé está edificando. E não só o judaísmo e não só o cristianismo vão ser colocados. As crenças naturais dos povos árabes, alguns chamam de indígenas árabes, que é o povo nômade, daqueles caravaneiros, as múltiplas crenças que você tem ali vão ser inseridas nessa religião que está nascendo. O islamismo é uma religião sincrética, portanto, uma religião que mistura outras religiões. Na verdade, não existe uma religião 100% original. Todas elas acabam recolhendo um pouco de outras religiões. É natural que isso aconteça. E aí, dentro dessa religião do islamismo, você vai ter Meca e Medina, as duas cidades consideradas extremamente sagradas. Tanto tão sagradas que, para o devoto do islamismo, peregrinar para a Meca é uma obrigação, pelo menos uma vez na vida. Com toda essa bagagem de conhecimentos e de sincretismo de conhecimentos, o profeta Maomé vai escrever o Alcorão, o Alcorão que é o livro sagrado do islamismo. E ele vai escrever este texto em árabe. E isso é uma coisa muito interessante com relação à escrita. A difusão de conhecimento escrito é extremamente valorizada no islamismo. E o mais interessante ainda é que a leitura do árabe pouco mudou nos últimos 1.400 anos. Ou seja, se você pegar um texto em árabe antigo, ele é relativamente fácil de ler. Mesmo para o árabe moderno, mesmo para o árabe de hoje em dia. É possível entender o que está sendo escrito. Ou seja, é uma maneira de manter a informação constante. Os islâmicos vão valorizar muito o conhecimento, tanto que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, sobre como os islâmicos mantiveram os conhecimentos clássicos dos gregos. E aí, o profeta Maomé vai edificar essa religião. E, como toda religião que fala ao contemporâneo, ela vai se popularizar rapidamente. O Maomé falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele tocava no sentimento das pessoas, naquilo que eles necessitavam. Uma religião normalmente se comunica com o contemporâneo. Ela se comunica com você, com os seus sentimentos e com as suas necessidades espirituais. Então, os povos ali da região vão se identificar bastante com a religião e ela vai crescendo rapidamente. A questão é que a morte do profeta Maomé vai gerar dissidências. Não podemos deixar de falar da caaba, né? Do lugar mais sagrado do islamismo, onde fica a pedra negra. A pedra negra que o profeta Maomé mesmo realocou para este ponto. E é um lugar onde todo islâmico tem que ir uma vez na vida e, de preferência, tocar na pedra, dar, se não me engano, sete voltas em torno dela e beber da água sagrada que existe numa fonte ali. E este lugar, ele raramente fechou. Raramente fechou. Inclusive, ele fechou esse ano devido à pandemia, mas é um dos lugares mais visitados do mundo. E ele mostra bastante o nível de fé, o nível de vivência, né? Que as pessoas do islamismo têm em suas crenças. A gente fala muito de religiosos praticantes e não praticantes. Isso não existe no islamismo. O devoto do islam, ele pratica a sua religião muito, muito ativamente. E todos eles têm, os que não foram, têm o sonho de visitar Mecca. E aqueles que já foram, normalmente, querem visitar novamente. Dizem que é um lugar maravilhoso. Vocês podem ver pela quantidade de gente aí. Essa foto foi tirada, obviamente, antes da pandemia. Atualmente, o local, se não me engano, já foi aberto. E eles usam outros métodos e distanciamento social para que as pessoas possam visitar a Caaba. Isso é uma foto de perto. Vamos ver um pouco mais longe. É, tem bastante gente, não? É um lugar bem cheinho. Então, ela simboliza bastante essa poderosa crença dos islâmicos no profeta Maomé e no seu livro sagrado. E, mesmo assim, mesmo com toda essa crença poderosa, você tem, como eu falei nos slides anteriores, você tem dissidências. É natural que as religiões, com o passar dos anos, elas criem novas divisões. Elas criem novos meios de observar a fé e de compreendê-la. Com a morte do profeta Maomé, em 632 d.C., ocorre uma divisão dentro do islamismo. Então, vamos ver os dois principais grupos. Mas, na verdade, existem hoje montes e montes de outros grupos ideológicos islâmicos. Mas, originalmente, temos dois grandes grupos. Eles são os sunitas e os xiitas. Os sunitas e os xiitas surgiram através dos altos sacerdotes que acompanhavam o profeta Maomé e que tinham, né, também o privilégio, né, de seguir e de criar os preceitos da religião. Então, três desses sacerdotes, eles vão criar os sunas. São os livros paralelos ao Alcorão e esses livros vão... São textos, né, esses textos também são considerados sagrados a eles. Então, quem segue os sunas são os sunitas. E existe o pessoal que seguia apenas o califa Ali, gênio do profeta Maomé, que vão ser os xiitas. Aí, no maquinha, vocês estão vendo a distribuição mais ou menos atual dos sunitas e dos xiitas pelo mundo. Tanto que você percebe que os sunitas, que está em verde claro, são a maioria. Enquanto os xiitas, eles meio que se concentram em um ponto... Deixa eu marcar. Aqui do mapa, né? Um ponto aqui do mapa. Que é mais ou menos região ali do Irã, do Oriente Médio, Então, você tem a presença sunita com a maioria da população islâmica do mundo. E há diferenças ideológicas entre eles, além da compreensão dos textos, né? Além da compreensão dos textos. Mas, em linhas gerais, esses são os dois principais grupos. Deles ainda surgem outras dissidências e outros califados. Vamos falar agora dos califados de modo bem mais profundo. No mundo antigo e no mundo medieval e até no mundo moderno, religião e governos estavam sempre conectados. E não é muito diferente. No islamismo, você vai ter o surgimento de dinastias descendentes ou não do profeta Maomé, seguidoras do islamismo. e essas dinastias vão ser os poderosos e super famosos, tá? Super famosos califados. Nesses califados, a obrigatoriedade do líder ser islâmico e a expansão da fé islâmica, que é uma das obrigações dos crentes do islamismo, a falar a palavra de Allah, né? Para todas as pessoas. Essas obrigações vão criar um novo mundo de organização social. Outro exemplo interessante é que nos califados a obrigatoriedade de saber ler e escrever em árabe era importante para você ser um funcionário do califado. Ser um funcionário público era obrigado a falar o árabe e escrever o árabe. Ou seja, você vai ter uma grande ligação das coisas técnicas do governo, que é o caso administração, impostos, essas coisas, juntamente com a religião, ligada intrinsecamente à religião. Porque uma das maneiras mais comuns que se aprendeu árabe era lendo o Alcorão. Então você vai criar essa teia de relações de poder desses califados. Então vamos citar os califados, vamos citar califados importantes que ocorreram aí no período medieval. O primeiro exemplo aqui é o califado Omíada. O califado de Oman era de pessoas que eram descendentes da mesma tribo, do mesmo grupo do profeta Maomé. Não necessariamente parentes, mas seguidores dos preceitos do profeta. E eles vão ser traídos por outra dinastia, eles vão receber um golpe, uma guerra civil entre as dinastias islâmicas e eles são obrigados a se deslocar. Eles, inclusive, são um dos grupos que vai fazer a longa jornada pelo norte da África e vão acabar parando na Espanha. A Espanha na Europa vai ter, a região da Península Ibérica, vai ter uma profunda influência islâmica. Você vai ter a região ali de Córdoba com cidades islâmicas, você tem um califado, um califado na região onde é hoje, na Espanha. Arquitetura, costumes, linguagem, tudo isso na Espanha atual tem influência árabe. Quando a gente pensa em países europeus, normalmente a gente associa o povo alemão, por exemplo, tem pele clara, olhos claros, mas não, você também tem o pessoal árabe, você tem uma influência árabe bem forte em alguns lugares da Europa, que é o caso da Espanha. E Córdoba se tornou um lugar muito, muito interessante, porque em Córdoba você tinha uma grande profusão do comércio, porque o povo islâmico como um povo nômade, seminômade, no seu início e depois com a expansão do islamismo a partir do século sétimo, eles também abriram e reabriram rotas comerciais na África, no Oriente Médio e até na Europa, eles criaram sociedades relativamente tolerantes, porque, como eu já falei anteriormente, o comércio pode se tornar uma via de tolerância, afinal de contas você não pode ter preconceitos com quem você quer que compre seu produto. então Córdoba vai ser um lugar muito interessante nesse sentido, inclusive com coisas que realmente são impressionantes para os padrões europeus do mesmo período, coisas como bibliotecas, bibliotecas, a presença de sábios, que a gente chama de sábios, mas na verdade você observa que são cientistas, a mecânica, mecânica, tanto no califado homíada como em outros califados você vai ter mestres mecânicos, matemática expandida numa profusão absurda e uma arquitetura singular. Deixa eu dar um exemplo aqui. A arquitetura islâmica parte de alguns preceitos religiosos e ao mesmo tempo ela vai beber de inúmeras fontes arquitetônicas anteriores. Como vocês podem ver aí na imagem, uma imagem de uma mesquita em Córdoba onde colunas gregas, arcos romanos e desenhos intrincados da pintura islâmica estão associados. Os islâmicos eles têm a questão que não é muito muito assim, não é comum, não é uma questão muito fechada a ideia das imagens, as imagens do profeta, por exemplo. Para alguns grupos você pode retratar o rosto do profeta Maomé, para outros não. Aquele primeiro slide que tem sobre o profeta Maomé, ele está no centro da imagem e não aparece o rosto, justamente porque eu escolhi uma imagem que não aparece o rosto, mas existem imagens com o rosto do profeta Maomé também. Então, em Córdoba você vai ter templos religiosos islâmicos e o mais interessante eles eram tolerantes com as outras religiões. Havia, inclusive, uma espécie de templos mistos onde você podia ter a celebração de qualquer fé. Então, era uma região muito interessante. O Calivato de Córdoba ele vai ser derrotado pela expansão do cristianismo ali na região com o Carlos Magno, o cara que vai ser o rei da França. Então, você tem e depois com o surgimento de Leão e Castela, que são os grandes reinos cristãos ou cristianos como é colocado no espanhol. Então, ali você, infelizmente, essa joia que era Córdoba ela vai ser dominada e vai se perder muita coisa. Muitas das mesquitas acabaram virando até igrejas e a cultura dos islâmicos na Península Ibérica foi ou expulsa ou absorvida pelo pessoal. Um exemplo interessante é a Dança do Ventre que é inspirada em várias danças tradicionais árabes e que virou uma com sinônimo de cultura da Espanha. O Califado Abássida é de outro ramo da família do profeta Maomé e são eles que fazem a expulsão do Califado Omíada durante as suas guerras civis. Quando você fala do mundo árabe do mundo islâmico medieval as imagens mostradas a ideia do poder e da suntuosidade ela vem muito do Califado Abássida. O Califado Abássida ele foi um dos principais califados durante as cruzadas e era ele o califado como a gente brinca né das mil e uma noites a Bagdá desses califados do Califado Abássida era a Bagdá das mil e uma noites então você tem um poder enorme concentrado ali os islâmicos tinham tomado Bagdá e ela sempre foi um centro de mundo ela sempre foi um ponto de união de várias rotas comerciais além de ser extremamente rica por si só pelo potencial agrícola e também por alguns produtos extraídos quase que exclusivamente lá como é o caso do Betumi que é piche o piche é muito utilizado mesmo no mundo antigo e no mundo medieval então já havia bastante ali em Bagdá e eles extraíam até hoje a região é rica em petróleo e derivados então esse Califado Abássida ele vai se manter muito forte e muito poderoso por um relativamente longo tempo inclusive lutando contra os cristãos nas cruzadas porém quem vai desfragmentar ele não são os cristãos é uma força oriental super famosa o famoso exército mongol o exército mongol que é o exército do Gengis Khan Gengis Khan que vai ser um líder que unificou tribos da Mongólia e que atacou a China dominando a China seus filhos e netos vão criar dinastias em todo o Oriente na Índia e também vão atacar Bagdá se não me engano é o Kublai Khan que vai é o neto do Gengis que vai atacar Bagdá então os islâmicos lutarão contra um outro exército bem perigoso e isso vai acabar enfraquecendo o exército islâmico deixando ele um pouco mais vulnerável aos ataques dos cristãos então Bagdá acaba sendo tomada também já o califado Fatimida é o califado que seria descendente de uma das filhas do profeta Maomé a Fátima e esse seria o califado egípcio e africano quando o islamismo se expande para a África ele chega em primeiro lugar ali no Egito e os islâmicos são assim a pedra a pá de cal que faltava para acabar com a religião antiga dos antigos egípcios que já estava em decadência e aí os islâmicos terminam o serviço a religião dos antigos faraós finalmente desaparece totalmente ela já estava bem em decadência como na época dos romanos e aí em novecentos você já tem uma desfragmentação bem mais forte e aí normalmente se associa ao xiísmo mas você também tem alguma questão sunita inserida aí mas a questão central é que o o califado fatimida ele controla o que é a religião islâmica na África e é dali do Egito que a religião islâmica vai se radiar subindo do Rio Nilo cruzando o deserto do Saara e invadindo a região subsaariana com a sua fé então você vai ter a mudança de vários lugares do mundo medieval para lugares mais islamizados por exemplo Marrocos Argélia o próprio Egito e regiões mais ao sul também como o Mali e você vai ter reis islâmicos surgindo nessas regiões todos ligados ao califado fatimida e por fim e por fim nós temos o poderosíssimo império otomano que é talvez um dos mais poderosos e longevos impérios e califados islâmicos e ele vai durar como vocês podem ver pelas datas aí muito e muito tempo Maomé II inclusive vai ser um dos líderes do califado otomano que vai fazer mudanças drásticas e definitivas na história humana o exemplo mais famoso é a questão do período medieval o período medieval ele começa com a queda do império romano do ocidente e o período medieval termina com a invasão de Constantinopla pelo Maomé II ou seja o período medieval não é delimitado pelos europeus o período medieval é delimitado pelos islâmicos são eles que fizeram as mudanças foi o califado otomano que trancou a passagem dos europeus para o oriente obrigando os europeus a tentar dar a volta na África para poder chegar até a Índia e a China e nesse processo acabam esbarrando com o continente americano o império otomano vai seguir até as guerras mundiais até o século XX o império otomano existia então a gente pode dizer que é um império que atravessou a história ocidental e que de várias maneiras criou a história ocidental o império otomano vai absorver conhecimento dentro de todas as dinastias você vai ter líderes e califas que incentivam a busca de conhecimento colocando inclusive a compra de bibliotecas e a transcrição de coisas para o árabe inclusive coisas dos gregos e dos romanos ou seja eles eram acumuladores de conhecimento tanto que dentro do mundo islâmico você vai encontrar avanços que a gente utiliza até hoje eu vou deixar inclusive um videozinho ali junto no Classroom eu vou mostrar para vocês esses tipos de avanços e é isso minhas crianças é bem curtinho é só mesmo para dar uma uma ilustrada no que é o islamismo e a história bem superficial tem muito mais coisas sobre o islamismo além do que eu falei vou deixar alguns documentários junto para poder compor o texto para vocês e é lógico também vou deixar uma perguntinha então por enquanto é isso eu estou com uma mensagenzinha de despedida para vocês então vamos a ela tá bom já é a quinta tentativa minha de tentar gravar esse finalzinho aqui sempre dá uma emocionada então não liguem se dão umas travadinhas tá bom primeira coisa é agradecer a todos os estudantes que nesses tempos difíceis tem se esforçado a fazer as atividades a buscar conhecimento independente se tem alguém cobrando ou qualquer outra coisa do gênero esse é o seu papel e vocês que estão tentando estão desempenhando ele muito bem daqui a alguns meses né tipo o pessoal do terceiro por exemplo vai tá tendo que fazer isso por conta própria ou vai ter que se embrenhar no mundo do trabalho pra poder se sustentar e o pessoal do nono ano vai tá vivendo o ensino médio o que é uma experiência nova que já é nova normalmente vai ser duplamente nova nesses tempos tão difíceis então queria agradecer a todos vocês pelo excelente empenho e por terem tentado que é o mais importante outra coisa que tem que ser dita é pedir desculpas né a todos os estudantes pelas condições de trabalho né foi tudo muito de repente a pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente foi se adaptando os professores eles tentam fazer o seu melhor todos nós do Maria Isabel a gente tá todo dia trabalhando muito pra tentar trazer educação pra vocês mas às vezes fica difícil um contato que se perde uma mensagem uma mensagem que não chega então qualquer problema ou coisa que acabei causando por causa desses problemas técnicos né desde já eu peço desculpas e informem né a secretaria a escola ou a mim pra gente dar uma olhada e checar tá bom então é sempre importante isso é uma situação nova pra todo mundo e a gente tem que se adaptar então fiquem com isso na cabeça também tá bom eu espero que as aulas tenham ajudado né nesses meses que passaram a também passar o tempo né porque é um momento difícil e todo mundo precisa às vezes desconectar espero que as aulas tenham feito a gente lembrar dos tempos de sala de aula e que elas retornem um dia assim principalmente pros nonos anos que vão pros primeiros e vocês pros terceiros espero que ano que vem estejam numa cadeira de faculdade e eu acho que é isso né eu quero de novo agradecer aos sextos os sétimos os oitavos os nonos os primeiros os segundos e os terceiros anos da escola Mãe Isabel pelas aulas pela sua companhia nesse ano que foi muito importante eu fico muito feliz de ser seu professor então eu coloco como encerrado os conteúdos das aulas de história do Marisabel Neves Marcos a partir de agora até o fim do ano eu vou me dedicar ao pessoal de recuperação então vai ter a atividade aqui dessa aqui desse vídeo e também vai ter uma pesquisinha de opinião que eu devo colocar ainda não sei se eu coloco agora ou mais tarde vamos ver e aí vocês fazem isso aqui isso aqui vale nota pesquisinha não vai valer não e aí peço por favor que vocês procurem se vocês puderem procurar chamar os estudantes que ainda não tem acesso ao Google Classroom para se ajeitarem ainda dá tempo de acertar todos os conteúdos de história porque a recuperação é simples e o conteúdo do quarto não é tanta coisa assim então dá tempo de contar tudo mas para o restante de vocês que concluiu essa atividade já está tudo certinho comigo se tiverem outras coisas atrasadas é um bom momento para correr atrás e se preparar porque ano que vem a gente vai ter muita coisa para fazer independente se vocês estão no Marisabel ou não então eu me despeço aqui última vez do ano então cuidado ao sair de casa usem máscara usem álcool e até mais a gente vai ter a gente vai ter